O Guinho contra Cote, o Guinho contra Cote, salve família, quem fala é o Cote, e aí Cote, e aí Guinho, Cote, você quer ganhar o que, quer ganhar um Playstation 3, quer o jogo da vida, mil reais, mil reais, mil reais, eu quero encontrar meu pai, caralho, eu tô zoando, dois MCs paulistas, mano, satisfação, o Guinho, satisfação Cote, caro coroa, meu mano, o Guinho, da minha, cara, deu coroa, corte, escolhe, o Guinho começa, boa, tamo junto, moço, vamos que vamos, e aí, DJ do França, o Bravo tá na casa, Ai, quem botar a mão pra cima vai encontrar o pai, ai, 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 Ah, tá bom, só que eu não vou com calma, e hoje essa batalha, o Hugo acaba, eu sou Thanatos, e se a morte bater na sua porta, eu garanto que nem o sangue do cordeiro te salva, Não salva mesmo, só que a criança sabe que ele já seduz, porque todo mundo é fácil oferecer até um pack difícil, eles ajudarem sem carregar a cruz Mas eu carrego todo dia, e sinceramente truta aqui não traz, é porque eles sempre gritam pra sua rima, mas é como eles gritaram pra barrabás É, mas a verdade gritaram até para o barrabás, por isso que nesse desfecho sabe que te irrita, na verdade hoje eu queria ser um pirata, Meu sonho é caçar peixe não encontrando as traíra, entendi como é que faz, só que cê sabe muito bem que a cena cê mancha Esqueceu que eu sou popai, na minha frente você cai, esquece que falsos hoje andam sobre a prancha Andam sobre a prancha, sabe que eu dou couro, arco-íris traz morte e cê não encontra até o ouro Mas aqui vou te explicar uma questão em sintonia, porque é fácil, cê ajuda é difícil, para a xenofobia Foi xenofóbico, e sinceramente hoje, hoje sai seu atestado de óbito, mas cê não tá entendendo, cê toma couro, não esquece amiguinho, nem tudo o que reluz é ouro Até pode vir meu atestado de óbito, então hoje eu vou fazer até o meu argumento, é porque eu queria até ter o meu coração Encontrei um buraco que eu sou um obito com sentimentos Eita porra, e aí feijão O cara falou aqui, do nada o cara virou alumena O Guinho atacou, Cote respondeu, bora que bora, bora que bora Mano, é muito da hora estar aqui com vocês, é um sonho realizado, viu Satisfação, Cote Primeira vez na casa né irmão Não, a primeira você não pôde comparecer Bob Ah que pena, mas aí, uma satisfação, tá conhecendo seu freestyle hoje irmão, da hora, da hora Satisfação é minha mano, deixando os aleijados aqui, solipiciente tá, na cena né mano, tô querendo provar que nós podemos fazer rima também e a gente tem lugar no topo também mano Pô, que da hora irmão, satisfação ninja, é isso mesmo tio, você traz muito orgulho aí pra todo mundo, certo parça, Deus abençoe mano, cê é louco tio, exemplo de vida mano Eu vou te conhecer na presencial também Bob Amém cachorro, quero te conhecer dog, na moral, na moral, vamos que vamos tio Um a zero, Cote, certo mano, terminou começa paizão Nada está perdido o Guinho, nada está perdido o Guinho, vai que vai DJ do François, solta a nós Vamos pra cima geral, vamos pra cima geral, vem, vem É que cê pode falar de ilumina, liga a sirene, sabe porque esse é meu argumento Na verdade acho que é o ser humano que começou a postura de cancelamento Só que você começa a entender, sabe porque cara, esse é meu argumento Porque quando eles querem ficar julgando os outros, esquecem que também temos sentimentos Entendi, só que cê sabe muito bem que eu sou bistaleiro Na verdade eu sou Thelma, com doutorado eu tô ganhando o país inteiro Ah, nunca dando pra você, porque rima no eu não tô de covardia Cê quer falar de cancelamento, paredão na quebrada, nós vive todo dia É, mas eu também vivi, sabe que agora velho, esse é o sentimento Na verdade cê tem que entender porque eles querem ficar tirando vacina E tirar a vida dos, no talento Sabe que eu vou ter que te explicar porque eu tenho levada Na verdade tem vários cria que queria ser Deus a quebrada Ah, ah, demorou, ah, oh, 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 oh Eu entendi, porque de quebrada eu vim, eu causo o seu fim Sabe porque a rima é improvisada Porque eu vi vários sonhos dos meus aliados se perder atrás de uma barricada Uma barricada, essa rima até foi lixeira O foda é que hot dogs é um gás mostarda, eu tô na trincheira Só que vou ter que começar a explicar Porque mano, eu dou a minha vida Na verdade eu tô em sentimento frio, vivendo a minha própria guerra fria Então cês vai pegar a analogia Sabe porque a sua rima que foi bastarda É trincheira e cachorro quente Eu vou te matar com gás mostarda Não dá, irmãozinho Cê vai tomar um pau Quando eu chego e encaixo aqui nesse instrumental Mas eu tinha falado até disso Sabe porque velho, hoje você fala rima óbvia Na verdade cê tinha que ser o Kakashi Pra fazer as rimas que é cópia Só que agora vou até falar Agora a verdade é nua e crua Quando você for fazer sua própria rima Representa seu nome na rua Entendi, falou de Kakashi Só que eu causo seu fim Cê tá meio folgado Então você perde pra mim Só que uma coisa eu vou explicar Sabe porque eu decreto seu fim É que acho que te faltou fôlego Água, pedra no rim Caralho Você tá com foguete Que é uma homenagem Meu mano, o Koti atacou Meu mano, o Guinho respondeu Satisfação E família, a votação está valendo A enquete tá no ar aí no chat Só quem tá aqui no nosso chat No nosso canal Pode participar e ser o jurado Então se você tá ouvindo Se você tá assistindo Vem aqui, mano Clica no canal Batalha da Aldeia Que tá aí na sua tela principal Da Twitch Vem aqui no chat E participe, mano Vai ser maior satisfação Receber você aqui Tá ligado, papai? Ô Bob Ô Bob Ô Bob Oi Você viu uma hora Que apareceu um atas solto Do lado aqui? Aham Então É o meu tio, mano Ele tá Ele tinha Tipo assim Deve ter uns 4 anos Que eu não vejo ele Tá ligado? Vocês falaram Pai aí, mano Bota uma pulseira Que vai ter pai Apareceu meu tio, vai Foi perto Tem uns 4 a 5 anos Que eu não vejo meu tio, vai Ele apareceu aqui Do meu lado, vai É a ligação, vai É a ligação Na moral, vai Se ficar Galera, na moral Vocês ficam na oração Vou falar de dinheiro Vou falar de dinheiro Vou falar de dinheiro Vou falar de dinheiro Pra atrair Aí, galera Caralho, mano É o seguinte Terceiro round na casa O Guinho levou o segundo Certo? Agora vamos ter que tirar Um cara ou coroa de novo Cara ou coroa, Cote? Eu quero coroa Deu cara O Guinho escolhe Eu começo Pediu pra começar No terceiro round Aí sim Corajoso Tá entalado aqui Tá entalado É, vamos que vamos Boa sorte, Cote Vamos que vamos DJ do François Você no chat Você no chat Digita aí Eu quero Eu quero É só o vídeo Mais pesado Da tribo Que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Só o vídeo Mais pesado Da tribo Que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Só que eu vim te Deixa cicatrizes No primeiro Você fala até De arco-íris Mas não importa Qual seja o seu terror Van Gogh Aprenda a comer tinta Não vai fazer O seu mundo ter cor É Mas agora Velho Sabe que me respeita Na verdade Você fecha com o Dora Enquanto no arco-íris Coloco até as cores neutras Só que vou até Te explicar Porque cara Vou te pedir Até um pouco de calma Você pode até Causar uma cicatriz No corpo Mas você nunca vai Parar A hemorragia Da minha alma Entendi Como é que eu faço E sinceramente Eu vou te matar No compasso Você não tá entendendo Que aqui eu te espanco Eu sou Charlie Chaplin A revolução é No preto e branco É até no preto e branco Só que aqui Você falou Que você é recalcado Na verdade Você tinha falado De compasso Eu falo Que o meu coração Bate até parado Demorou Demorou Então vamos fazer Uma analogia Falou até De coração Aqui na pista Então você vai Voltar para o Play 2 Melhor você Chamar o seu Memória Cardiologista Eita Até vou procurar Meu memória Cardiologista Sabe Porque agora velho Eu não te dou Aí o soco Na verdade Você tem que entender Meu coração Tá parado No memória Eu dou um sopro Você não pega Esse trocadilho Por isso que Você é filho E agora Você não leu Um livro Não leio um livro Mas sinceramente Truta Agora você toma um pau Na verdade É livro Eu sou diário O Jenny Frank Eu superei o medo Na segunda guerra mundial Na segunda guerra Foi mal Foi mal Mas na segunda guerra mundial Então você tá no meu ringue Porque a minha máquina Para blitzkrieg É máquina de Turingue Entende que agora Cara Você não fode Porque eu sou maior E tipo com Freud Eita desgrita Palmas aí galera Palmas aí mano Satisfação mano Batalha sinistra Brabos Brabos Os moleques são bons Máximo respeito Na moral Sinistro mano Sinistro Muito obrigado De coração A todos vocês mano Que estão aqui Na nossa plataforma Tá ligado E obrigado pela atenção Por você ter assistido Até agora Tá ligado mano Só de você estar dando atenção Para essa molecada Atenção para o nosso movimento Já somos muito 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 gratos Mesmo Então mano Venha pra cá mano Curte com nós até o final Tem algumas batalhas Para acontecer ainda Já já Vamos para a semifinal E bora para cima Aê Rapaziada Na moral A galera que está assistindo aí Eu queria falar com vocês mano Que essa galera Que vai batalhar aqui Que batalha aqui Alguns Nem na rua Nunca batalharam Tá ligado velho Então não corre aqui No Discord Batalhando Ganhando as batalhas Dia de semana Ganhando vaga Para estar aqui Batalhando hoje Sacou velho Mesmo sem sair de casa Os moleque estão na correria Aqui mano Os mano As mina De todo lugar De todo lugar do Brasil Tá ligado mano Isso aí já é uma interação Que está fazendo a gente Se entreter E matar a saudade Da maneira que a gente pode fazer Da melhor forma Sacou Então eu vou pedir a galera aí Que possa ter Um pouco mais de respeito Pelos MCs Tá ligado mano Porque os moleque estão se entregando Estão fazendo de coração mesmo Vamos fechar com nós aí Para nós fazer um trabalho maneiro Demorou? É isso Passou a visão tio O Guinho Próxima fase É isso mano Satisfação total Tudo junto Satisfação demais Pote Valeu Parabéns aí família Peraí